Você já ouviu falar em vitamina C em células? Exatamente, olha, a Adatina acaba de trazer da Itália para o Brasil 30 mil células ricas em vitamina C num único produto. Já volto já e te conto tudo. A Adatina está trazendo o Puri Cells, 30 mil células. E dentro dessas células nós temos uma grande quantidade de vitamina C antioxidantes, que são os polifenóis antioxidantes, e também minerais. Então você imagina um produto que traz para a sua pele essa enorme quantidade de células de vitamina C, ricas em vitamina C. E como a vitamina C está protegida pelas células, não se oxida, não é pegajoso, não tem aquele cheiro desagradável dos serums de vitamina C em geral. Olha a aparência dele. Quando você olha de perto, dá até para ver um pouquinho as células da vitamina C. E você, querendo utilizar até em dias muito quentes, dias muito ensolarados, pode utilizar. Não vai agredir a sua pele, não vai irritar a sua pele, porque as células protegem a vitamina C que está dentro. Tudo isso junto com ácido hialurônico e niacinamida clareadora. Agora, como que você usa o Puri Cells? O que o Puri Cells vai fazer de bom para a sua pele? Ele vai clarear a sua pele, vai iluminar a sua pele. Ele vai aumentar a produção de colágeno, até porque ele contém ácido hialurônico. Ele pode ser usado no tratamento do melasma grau 1 e do melasma grau 2 também. Melasma grau 1, aquele melasma mais leve. Melasma grau 2, as manchas já são mais escurecidas. Duas vezes ao dia e pode ser usado aqui embaixo na área dos olhos, pode ser usado no pescoço, pode ser usado nas pessoas que têm pele delicada. Coisas que nós não podemos fazer com a vitamina C pura. Eu queria só te explicar uma coisinha para você não ficar em dúvida. Se alguém te perguntasse, Puri Cells contém vitamina C pura? Não, não tem. Tem vitamina C estabilizada? Não, não tem. O que ele tem? Vitamina C em células, dentro das células. Gostou? Duas vezes por dia e quando é pela manhã, sempre proteger a pele com o Biosolioxifato e 50. Vitamina C. 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 A CIDADE NO BRASIL